Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Fak 1, ela que praticamente ninguém utiliza aí atualmente, mas nesse setup ela tá bem bacana de se utilizar, conseguindo eliminar os inimigos rapidamente aí. Não só isso, mas também a volta de Verdansk, eu sei que muitos de vocês pediam pra eu voltar a jogar Verdansk e realmente eu tava com saudade de jogar Verdansk, eu sei que o Playstation 4 aí sofre bastante e cara, ele parece que vai explodir, mas não importa, vamos voltar aí com o Verdansk. É bom que eu já vou me acostumando também, que quando chegar no final do ano com videogame novo, a gente já vai tá bem treinado em Verdansk, então bora voltar aí naqueles modos solos que a gente fazia antigamente no canal, vamos voltar aí que tá bem bacana, fechou? Então como eu disse cara, a Fak 1 ela tá muito boa de se utilizar, ela é muito boa mesmo com bano com uma sniper, porque você vai utilizar ela como uma secundária, beleza? Você não vai utilizar ela como uma primária, porque a longa distância realmente ela não tá mais tão eficiente assim, ela tá bem mais bacana de se utilizar a curtas e médias distâncias. Mas nesse setup aqui ela acaba sendo um pouco difícil de se utilizar em quartetos e trios, porque como vocês viram ali só tem 38 projéteis, então acaba sendo bem difícil você eliminar mais do que dois inimigos sem recarregar e cara, se você colocar 50 projéteis nela ela fica bem lenta, então eu tentei aí balancear o máximo possível aí né, entre velocidade e quantidade de munição e cara, nesse setup ela tá perfeita aí, principalmente pra modo solo, ela tá bem bem bacana, se você combar aí com uma sniper é uma arma que tá bem interessante. Então testem ela aí, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, ela tá bem bacana e pra matar um pouco a saudade aí de como ela era antigamente né, era o famoso meta e hoje muita gente abandonou, mas continua sendo uma arma bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, se curtirem já sabe, deixa o like e se inscreva se ainda não é inscrito, se você acompanha esse canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, aqui nesse canal a gente joga com todas as armas do jogo e com certeza a sua arma favorita está nesse canal, então desce aí, se inscreve e seja muito bem-vindo. E também deixei aí nos comentários o que vocês acharam dessa classe e quais armas vocês querem ver aqui no canal, que eu trago aí um vídeo sobre, fechou? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e bora voltar pra Verdansky aí com a FAQ 1 que tá bem top, então só bora. Suprimentos marcados. Como é isso? Quase foi pra famosa vala, estamos de volta em Verdansky. O meu Play 4 parece que vai explodir, mas eu não estou nem aí. Contrato concluído, caixas de suprimento encontradas. Mano, essa caçada deve estar de carro né, certeza de ser o Nelson. Não, 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 não. o que é a minha cabecinha que do beleza A suizinha tá boa, hein, velho. Interessante, é interessante. Comprar um e-vola, pegar outra caçada e assim vai. Estamos de volta em Verdesk, rapaziada. Hum, bacana, hein. Será que bota a cara ali? Ou não? Vai ficar campeirando mesmo. Creio que vai ficar campeirando mesmo. Sorte sua que essa janela tanca headshot, meu parceiro. Senão você estaria na famosa vala. Solicitando reconhecimento. Vanti entrando na A.O. Aviso, Vanti sem combustível. RBB pra reabastecer. E aí? Ué? Oxi. Então tá bom, né? Solicitando reconhecimento. Então tá bom. Copiado. Vanti avançado entrando na A.O. Sumiu, velho. Então tá bom. Vamos continuar, então. Sejam avisados. O BANCH avançado está sem combustível. Voltando pra base. Marcando nova zona segura. Que parceiro. Ai, complicou pro seu lado, hein? Ah, vou pegar meus perksinho, né? Porque... Porque aqui é... Aqui é modo solo, né, cara? Aqui eu não entendo esse coma. Ficar sem. Ah... Vai passar na compra ali, né? Comprar outro AV. E é isso. Estamos com 3 kills. Pouquinho, mas é isso aí, né? Tamo voltando, né, rapaz? Sacou, man. Aviso. Vanti sem combustível. RBB pra reabastecer. Maravilhão, rapaz. Agora tem um cara. Lá longe. De olho. Só desóio. Será que pega na snipada? Olha lá. Está lá. Ele está andando aberto. Será que bota, cara? Está na compra. E aí, Xara? Calma aí. Vou bom. Serião. Caralho, não pega tiro, não. Então, está bom, né? O cara famoso picomula, né, mano? Tem compra ali. Vamos ter que comprar mais o AV, né? É assim que funciona a parada. Peraí que a gente pegou pouco a kill, né, velho? Só 4 kills só. Tem que... Estumar de novo. Cair nos lugares certos pra pegar a kill. Muito pouquinho, mano. Olha, tem cara pra cá. Sumiu. Pegou o famoso gost. Agora vai lá. Dá um jeito nessa merda. Vamos lá. Vão dirigir para cima. Olha só esse cara só, o complicado do solo é que os caras usam Ghost né mano, então fica meio parado, tem hora que fica muito parado velho, aí é triste morrer pra cara esperando você na compra. Esses parados aí né, o cara bem aqui em cima da montanha, esse cara aqui para baixo, acho que eu já vou garantir a safe mano. Vamos ganhar essa partida velho, primeira partida do solo, tem que pelo menos sei lá, tentar ganhar né. Deixa o carro passando mano. Aviso, Vant sem combustível. Nossa, eu tô nas árvores, as árvores somos nós. Eu tô na treta lá hein. Eu tô na treta lá hein. Rapaz, essa XM4 aqui. Falar que essa XM4 não tá muito feliz não. Eita lá. Rapaz, eu tava aí. Tem ali. Tá tudo bem. É... 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 Aí o cara tinha troc Ši, senão tem carro. Que cara tinha uma mascairinha especial. É... Melhor... Vlet esbora. Eita aí. Deus do céu, velho. Ele morreu bem na besta. Era o cara. Era o cara que tinha me matado, cara. Vai vindo, mano. Ah, então era você, é? Seu lazarento. Devolva minha arma. Abaixa a cabeça. Valeu. Calma, calma. Que isso, cara. O que eles estão acontecendo? Acá, mano. Fechar esse carro aqui. Tua famosa vala. Ouviu uns barulhos pra cá, hein. Problema que agora não tem outro off-system, né? Esse cara tá com uma C4. Acabou a brincadeira. Tá acertando. Tá acertando nova zona segura. É estranho. Por que será que o VoIP dos caras, quando eu mato, não tá saindo no áudio, velho? Tá estranho. Era batalha. Nossa, é eu e mais um, velho. Ah, é, rapaz. O cara deve estar dentro da compra lá. Certeza, Bissolo Nelson. Mas eu não... O cara não tá lá. Não, 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 não. Opa! Já era, moleque. Cê é louco, mano. Quando... Nossa, velho. Solo, velho. Modo solo, mano. Eu nem... Sei lá, mano. Tamo de volta, moleque. 11 kills. Foi pouco. Foi, mano. Mas, velho. Tô voltando, mano. Cê é louco, mano. Nem acredito que eu ganhei, mano. Mano, eu juro que vocês. É a primeira partida, velho. Acabei de ligar o videogame e falei, vamos gravar um solo, tá ligado? E foi, mano. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Chegou até o final aí. Muito obrigado. E, mano... Vamos voltar com o Verdansky? Vamos. Mesmo que o Play 4 grite aqui e passe mal, mas... Dá pra... Dá pra jogar um solinho. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Mano, as armas estão top, velho. Eu não sei qual arma que eu mais joguei nessa partida, pra falar a verdade, mas... Enfim, mano. É isso aí. Tamo junto. Até nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.